Para celebrar esta data memorável, damos parabéns a toda mulher guerreira, batalhadora e vitoriosa. Como forma de celebrar a data com os nossos telespectadores e seguidores, trazemos as seguintes mensagens. Ser mulher é ser otimista, é ser independente, ser uma mulher é ser sábia, ser mulher é ser voluntária, é ser simples, ser mulher é ser natural, é ser virtuosa, é ser grande trabalhadora, ser uma mulher é ser uma mulher guerreira. Colaboradores da TV Sucesso também não ficaram alheios à celebração da data. Olá, meu nome é Sambicana, feliz para o nosso dia. Parabéns a todas as mulheres que estão aplicando. Feliz dia 7 de abril a toda mulher no Sambicana. Parabéns a todas as mulheres que estão aplicando. Parabéns a todas as mulheres que estão aplicando.